A cada instante quero o Teu olhar, Senhor, A Tua Mãe, Te quero na alegria ou na provação, Quão frágil sou, E quando esta jornada que vim dar, Eu subirei, se em face a face eu hei de contemplar, Oh Rei dos Reis, a cada instante quero a Tua proteção, O Teu cuidar, se a cada instante sinto a Tua direção, Vou caminhar, e quando esta jornada que vim dar, Eu subirei, se em face a face eu hei de contemplar, Oh Rei dos Reis, a cada instante quero eu viver, Senhor, com devoção, a cada instante quero eu viver, Com amor e coração. Oh Rei dos Reis, a cada instante quero eu viver, Eu subirei, se em face a face eu hei de contemplar, Eu subirei, se em face a face eu hei de contemplar, Eu subirei, se em face a face eu hei de contemplar,